A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá muito bem vindo aos Açores A Lucy sempre teve o sonho de visitar os Açores Ao fim de 51 anos esse sonho foi realizado Estas são as filmagens da visita de 6 dias Aos principais pontos de interesse da Ilha de Senha E cá estamos nós outra vez Acho que já conhecem este Sítio De outras gravações que fizemos aqui no canal Vamos agora ver a Guruta Natal Vocês estão a ver aí Guruta Natal Que é aqui para baixo Estão os geradores já a trabalhar Tivemos aqui de manhã que estava fechado Como viram A casa das máquinas deste lado Vai ver o que é que é isto A coisa da Gruta Natal Vamos a ver Gruta do Natal Tivemos aqui Tivemos aqui Tivemos aqui Tivemos aqui Aqui Vamos assim Depois voltamos Vivemos assim e tem cuidado de não cair. Está bem. Então vamos lá. Já temos equipados. Não consigo abrir. Mantenha a porta fechada. Vamos lá ver. Cuidado. É por aqui. Obrigado. Agora a gruta natal. Que é assim. Vamos lá ver que é esta gruta natal. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Nossa gruta natal. Onde estamos. Aqui na Ilha Terceira. É que estamos aqui a dizer. Como visitar. Vai ter ali o percurso de toda a gruta natal. Vamos lá. Vai continuar a visitar. A gruta natal. Minhas de fluxo. A gruta. Mais um buraco. Olha a paisagem. A gruta. Mais um buraco. Podiam ganhar tanto dinheiro lá com as grutas do Cercala. Outras grutas lá em Portugal. E estamos aqui para Denha. Veja lá só. Estes pessoal. Estes é que sabem ganhar dinheiro. Faço a mesma coisa. Abram. Cobrem 6 ou 8 euros a cada pessoa. Mantenham isto. Fecham dentro de uma casa. Estou a ganhar dinheiro. Em Portugal. Continental. Podem fazer a mesma coisa. Tem várias minas abandonadas. Faço isto. Só um trecho. Esbarram o resto. Imagina pero, antes, Opera. dozens de zusammen. Vamos lá do? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Pequenica? Você vai ter assim? O. Vamos lá, aqui no ar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.